É a máquina do tempo e na velocidade não tem igual E num grande torneio de caráter internacional de Fórmula 1 O nosso brasileiro foi convidado pra participar Na sua condição de campeão, de campeão mundial Na nossa praça de esportes, interlagos na nossa capital São Paulo, terra da garoa Com calor surpreendente de 38 graus Atenção, atenção